Boa tarde a todos. Para mim é uma grande honra estar aqui nessa jornada. Uma jornada que eu acompanho há alguns anos, desde quando eu estava na faculdade. E você acompanhar um evento desse, quando você é estudante, e um dia ter oportunidade de estar aqui, é algo realmente sem precedente. Então me sinto muito grato por essa oportunidade, muito feliz de estar participando pela primeira vez aqui da jornada Internacional de Direito em Gramado. E, obviamente, muito feliz também por todo o chocolate que eu já comi e vinho que eu já bebi nessa cidade maravilhosa. Espero que, ao longo da nossa palestra, nós possamos contribuir com a formação de vocês, mas não apenas uma formação intelectual, mas também trazendo para vocês aí uma discussão crítica que possa contribuir com a percepção que você tem hoje do direito e da sociedade que nós vivemos. O tema que eu escolhi para essa palestra tem tudo a ver com o tema que eu gosto, que eu vivo, que eu ministro, no qual eu sou professor, no qual eu escrevo, que é Direitos Fundamentais. E eu escolhi essa temática por conta do momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil, em que, todos os dias, este tema é nutrido com novos cases, com novas experiências, com novos processos, com novas decisões, com novas leis, com novos decretos. Nós estamos em constante transformação jurídica. E essa transformação jurídica, ela está acompanhando, em parte, a transformação da sociedade. Portanto, a evolução da sociedade e o futuro dos direitos fundamentais. Essa temática, uma temática que eu ministro ela com uma certa preocupação, com uma certa ansiedade, porque, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas sobre o destino do futuro jurídico no que tange aos direitos. Então, quero trazer para vocês esse debate, me aproveitando das várias situações jurídicas que estamos vivendo hoje no Brasil, vou trazer alguns casos destes para vocês. Eu quero começar a minha fala utilizando uma frase de um grande amigo, o professor, o professor Pablo Jamilk. Ele é um professor da língua portuguesa, escritor, poeta e um profundo estudioso da sociedade. E ele fala algo que eu considero muito interessante. Esta frase ele disse uma vez, quando estávamos tomando um vinho, refletindo sobre a vida. E eu falava para ele, eu falo, Pablo, eu sinto que a sociedade está evoluindo. E eu fico muito feliz com isso. Porque eu vejo que as coisas estão melhorando, estão evoluindo. A corrupção está sendo estampada, a gente está vendo que havia sujeira. Nós estamos vendo como as instituições estavam. Isso está massa. Eu falava para ele, ele olhou para mim e falou assim, Pois é, a sociedade sempre evolui, mas nem sempre é para melhor. E essa frase foi impactante. Naquele momento, eu coloquei um pouco mais de vinho na minha taça e continuamos aprofundando a discussão. Porque eu percebi que, apesar de em muitas áreas da vida, a sociedade ter evoluído para melhor, em outras, eu percebo que ela não está caminhando para uma evolução que nos edifique. Uma evolução que nos melhore. Vou pegar um exemplo simples e clássico. Meio ambiente. É claro e notório que o mundo não evolui nas questões de proteção ambiental. Basta você ver qualquer ilha de lixo que existe no oceano, que são milhares que estão se espalhando, juntando plástico. Ah, mas agora tem canudo que não é mais de plástico. Beleza. Até isso se totalizar, até chegar em todas as culturas, em todas as populações, em toda a sociedade, em todos os países, ainda teremos muita tartaruga com canudo, ou golfinho sendo massacrado com plástico nos oceanos. Então, existe uma evolução da sociedade, mas em algumas áreas, essa evolução ainda, ela não revela uma melhora. Apesar de, num contexto geral, nós temos uma melhora. E toda vez que eu penso em evolução da sociedade, naturalmente, eu percebo que há uma evolução na percepção dos direitos. Por quê? Porque sociedade de direito é indissociável. Não tem como pensar numa evolução jurídica dos direitos dissociada da evolução da sociedade. E isso me preocupa para onde nós estamos caminhando em termos de evolução jurídica no Brasil. E aí eu quero me ater, basicamente, à perspectiva jurídica do Brasil, e, principalmente, na esfera de proteção e de garantia dos direitos fundamentais. Temos uma decisão, dessa semana, do Supremo Tribunal Federal, sobre ampliação de direitos fundamentais, principalmente para os casais homossexuais, para as pessoas que têm como opção sexual a homossexualidade e que sofrem preconceito. Nós vamos comentar um pouco disso. E ela revela um pouco desta transformação que a sociedade está vivendo. É uma transformação onde, que, outrora, pessoas do mesmo sexo não tinham nenhum direito, mas que, neste momento, estão alcançando diversos direitos. Esse tipo de evolução é maravilhosa. Esse tipo de evolução reflete a evolução social. Mas, sob a perspectiva jurídica, como essa evolução tem sido organizada e executada no Brasil. Isso me preocupa. E é por isso que eu quero trazer esse tema para vocês. Até porque, apesar de uma grande parte deste público ser formado de profissionais que estão estudando ainda, são estudantes de direito, logo, logo, vocês serão os operadores do direito. E, como operadores do direito, sairão dessa sala advogados, juízes, promotores, delegados, pessoas que sequer vão trabalhar em alguma área definida do direito, e pessoas que estão aqui que vão trabalhar em áreas do direito que nós nem conhecemos ainda. Tamanha rapidez da evolução da sociedade. E vocês, como operadores do direito, não dá para você se excusar de analisar, sob uma perspectiva um pouco mais ampla e crítica, a evolução jurídica que estamos vivendo no nosso país hoje. Portanto, o que o futuro nos reserva? E, quando eu penso em futuro aqui, eu quero trazer você muito mais para uma análise crítica do universo jurídico do que uma análise crítica do futuro seu como pessoa, como ser humano e outras áreas. Quero trazer você bem para essa reflexão do universo jurídico. Quando eu olho para isso e penso no futuro jurídico do Brasil, eu confesso, eu tenho muitos medos. Muitos medos. Faz dois dias que a Suprema Corte Brasileira criou um crime através de uma decisão judicial. Isso, para mim, é muito preocupante. Eu considero a decisão extremamente necessária sob a perspectiva social. Ela é demorada, ela é tardia, já era para ter acontecido há muito tempo. Não tínhamos que sequer estar discutindo se ofensa a uma pessoa pela sua opção sexual e racismo ou não. Isso é algo que está atrelado à dignidade da pessoa humana. A questão é, como que isso foi tipificado? Amanhã, um juiz evangélico, que porventura acredita em Deus, conforme noticiado pelo nosso Presidente da República, ele quer escolher um ministro evangélico. Amanhã, esse mesmo ministro evangélico vai ter uma decisão para defender a sua fé, por exemplo. Isso me preocupa. Nada contra os evangélicos. Mas eu não posso ter no Poder Judiciário um juiz que seja subjetivo em suas decisões. Isso revela uma fraqueza. Isso revela uma fragilidade. Isso vai trazer coisas que vão prejudicar, principalmente, a segurança jurídica. E aí, eu me avordo o direito de trazer este tema muito bem trabalhado por um dos juristas mais importantes do Brasil da atualidade, aqui do Sul, para o Soleno Streck. O risco do pan-principiologismo. Quem já leu, quem acompanha os estudos do professor Leno Streck, já deve ter se deparado com este termo. Mas, este termo, ele revela uma realidade muito complicada, principalmente no âmbito do poder judiciário brasileiro. O que seria esse risco, esse princípio chamado pan-principiologismo? Lênio diz que, hoje, ao invés das decisões judiciais serem amparadas na lei, o que é, de fato, o razoável dentro de um Estado democrático de direito, as decisões são amparadas em princípios criados como numa verdadeira indústria de princípios, que ele chama de pan-principiologismo. E aí, todos os dias, um grande jurista brasileiro vai lá, acorda de manhã, depois de ter uma revelação divina no seu sonho, e cria um novo princípio jurídico. E com base nesse princípio jurídico, que não possui nenhuma fundamentação normativa, ele acaba decidindo com base em algo que não existe na norma. Quando um juiz decide alheio à norma, eu tenho aqui um dos princípios basilares do direito brasileiro, que é o princípio da segurança jurídica, sendo fragilizado. E todos os dias, novos princípios surgem, e todos os dias, novos princípios embasam decisões judiciais, sem nenhuma face normativa. E só para você ter uma ideia do quanto isto é sério, eu quero aproveitar e perguntar para vocês. Primeiro, quantos de vocês estão agora cursando a faculdade de direito? Levanta a mão, só para eu saber. Ótimo. A maioria aqui está estudando direito. Logicamente, até pelo interesse de vocês em participar de um congresso desse, com juristas tão importantes, não me refiro a mim, mas aos demais que passaram, vocês devem estar muito atualizados. Vocês estão na faculdade. Então o direito está bombando na mente de vocês. Eu quero fazer uma pergunta agora com sinceridade. Quantos de vocês conhecem este princípio jurídico? Levantem a mão. Ninguém conhece esse princípio? Gente, princípio da confiança no juiz da causa? Vocês nunca ouviram falar disso? Gente, agora pasmem, olha que curioso. em 2018, existem 480 citações das decisões do STJ, em decisões monocráticas, cuja decisão judicial foi baseada nesse princípio, princípio da confiança no juiz da causa. E você, estudante do direito, nunca ouviu falar nessa porra. Tá, Daniel, você pode me explicar então, o que é o princípio da confiança no juiz da causa? Esse é um princípio muito interessante, onde o tribunal, ao analisar o recurso, ele para, vamos ser bem diretos, gente, para economizar trabalho, ele decide confiar no juiz da causa, porque ele acredita que o juiz da causa sabe mais sobre os fatos do que ele, que está lá em Brasília, no tribunal. Aí eu me pergunto, tá, mas se o juiz do tribunal superior, para quem eu apelei e recorri pedindo, para analisar novamente sobre uma outra ótica, ele olha para mim e fala, não vou analisar, porque o juiz que analisou, ele é muito foda. De que adianta então, nós termos instâncias judiciárias, que possam rever com mais maturidade, com mais conhecimento jurídico, uma perspectiva mais ampla, essa situação. E aqui, nós temos o embate, eu tenho no primeiro grau, um juiz monocrático, um juiz que vai julgar sozinho, um juiz singular, quando eu apelo ele para uma corte, para um tribunal, eu tenho um órgão colegiado, são mais pessoas, experientes, com mais experiência, com mais conhecimento, existe uma tendência natural, de uma decisão melhor. e aí esses caras, em quem eu confio, que vão fazer uma decisão melhor, olham para mim e falam assim, na verdade, na verdade, o juiz que te julgou, está certíssimo. Por quê? Porque nós escolhemos confiar nele. Se um dia, sequer, esse juiz teve uma diarreia jurídica, e ele simplesmente fez, o que nós sabemos, que é realidade no Brasil, pegou o processo, e fez o quê? 900 páginas, olhou a primeira para ver o nome, olhou a última para ver o último despacho, e decidiu, isso é novidade? Não, isso é realidade no Brasil. Ou então, como aconteceu com uma audiência minha, eu todo preparado, bonito, fiz uma puta, fiz uma pautazinha, falei, vem, nessa audiência, eu vou trucidar a outra parte, e aí, a juíza olha para nós, e fala assim, cadê a testemunha? Testemunha não veio. Então, está encerrada a audiência, na hora que eu ia levantar a mão, mas eu queria falar, a juíza olhou e falou, não, está encerrado, o que eu precisava saber, eu já sabia. Agora, tem um princípio top, confiança no juiz da causa. Este, é um, destes princípios, criados, sem nenhuma, fundamentação normativa, não existe, amparo normativo, ou seja, eu tenho, hoje, pelo menos, 480 decisões, no Superior Tribunal de Justiça, baseados na norma? Não. Baseados, em uma criação, jurídica. E aí, é onde mora, o grande perigo. Onde isso vai parar? Outra questão, que me preocupa, e eu compartilho com vocês, o subjetivismo e o risco, para a segurança jurídica, e presidibilidade das decisões. Subjetivismo. Meus queridos, é possível que nas aulas de filosofia, da faculdade, se vocês tiveram essa matéria, vocês tenham estudado um pouco sobre isso, mas hoje, nós temos este tema, bem em foco, principalmente nas cortes superiores. O que que eu me refiro a subjetivismo? Subjetivismo é o contrário de objetividade. Subjetivo é você olhar, sob a percepção de quem está olhando. Meus queridos, qualquer Estado moderno, principalmente os Estados Democráticos de Direito, eles foram estruturados, sob dois pilares, democracia, direito, democracia, o poder do Estado, não é do Estado, é do povo, direito, o Estado está subordinado, ao império da lei. E por que que o Estado, precisa estar subordinado, ao império da lei? Para que o Estado não extrapole os seus limites, e acabe afrontando direitos e garantias fundamentais. Ora, se eu tenho hoje, uma questão, super normal nos tribunais, em que um juiz de Suprema Corte, defende uma ideia jurídica, sob a sua percepção subjetiva, existe um grande risco nisso. Esse cara está deixando de olhar para a lei, para fundamentar a sua decisão, e está olhando para, por exemplo, a fé dele. Ou então está olhando para aquilo que a mãe dele ensinou em casa. Meus queridos, os ensinamentos da minha mãe são importantíssimos, eles construíram a minha, toda a minha base de valores, empreséticos e morais, mas isso não é lei, não é direito. Eu não posso depender de um indivíduo, com a sua percepção, para ter o universo jurídico sendo construído. Portanto, o subjetivismo, ele acaba trazendo o risco para a segurança jurídica, porque você nunca sabe o que vai vir lá na frente. Essa é uma coisa que a gente ouve como piada, lá no corredor da faculdade, vocês devem ouvir. E aí, tem julgamento no STF hoje, o que virá? Ninguém sabe. Toda vez que tem julgamento no STF, as pessoas ficam, e agora? O que vai ser inovado? Eu nem consigo mais dar aula de direito constitucional, porque eu chego para dar aula, se eu chegar na quarta-feira, e teve julgamento no STF, eu começo a aula desatualizada. O aluno levanta lá com o seu celular, professor, acabei de ver no Twitter aqui, o que você falou está errado, o STF acabou de dizer o contrário, e aí você vai explicar para o aluno, porque ele olha para você e fala assim, mas que aí? Quem que é maior? Constituição STF. E aí eu tenho que sentar com o cara, abrir uma garrafa, devia falar, veja bem, vamos conversar sobre isso. Está complicado dar aula, porque você não sabe mais como ensinar. E só para contextualizar isso também, trazendo para vocês um exemplo concreto, para mim é o exemplo do momento que vai ser revisitado agora pelo Supremo Tribunal Federal, diz-se de passagem, princípio da presunção de inocência. Queridos, para mim, como professor, como estudioso de direito constitucional, a afronta desse princípio foi a gota d'água, a afronta desse princípio foi a gota d'água. Não que eu não quero ver os corruptos todos presos, quero ver todos, inclusive os que estão no poder ainda. Eu quero muito ver, torço todos os dias para isso. Agora, para ver isso, eu sacrificar um dos princípios angulares dos direitos fundamentais, isso para mim, me dá muito medo. Porque se um cara olha para você e fala assim, ó, pode iniciar a execução da pena antes do trânsito julgado, e isso não ofende o princípio da presunção de inocência. Fica tranquilo, não tem nada a ver. Como não tem nada a ver se eu ainda tenho outra fase do processo? Como não tem nada a ver se eu posso recorrer? Transitado e julgado é a primeira coisa que se aprende na faculdade. É juninho. Transitado e julgado. Não cabe mais recurso. A Constituição, no artigo 5º, traz uma norma de eficácia plena. Ela é auto-aplicável. Ela não comporta interpretação que visa e dá efetividade a ela. Ela diz que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado. Não precisa de ninguém desenhar para te explicar isso. Mas os caras tiveram a grande ideia de mudar esse princípio. E eles mudaram. E aqui eu coloco, ó, o texto, que foi a tese de fixação deste tema, a tese de repercussão geral. a execução provisória do acordo penal condenatório proferida em grau recursal, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário. Ou seja, eu tenho ainda mais duas possibilidades de brigar pelo meu direito. Não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso 57. E aí fica a pergunta. Quem manda mais? Eu não tenho ideia. Eu tenho uma constituição que é norma fundamental, que traz algumas regras que carecem de autoaplicabilidade e outras que são completamente autoaplicáveis. Essa é uma característica da nossa constituição que foi moldada sob uma perspectiva dirigente. Por isso que nós temos tantas normas sem autoaplicabilidade na constituição. Aquelas normas que nós chamamos de eficácia limitada. Mas essa, especificamente, essa não é. Essa não precisava de ninguém interpretar. Ela era autointerpretativa, autoaplicável, simples. Cara, acabou o processo, foi condenado, acabou não ter mais recurso? Acabou, vai executar a pena. Porque qual que é a repercussão disso, gente? A repercussão é muito séria. Porque não é só ver o bandido preso, gente, é isso que você, da comunidade jurídica, tem que avançar. Você não pode ficar na bolha e com a mesma perspectiva de uma pessoa leiga. Você tem que ter uma visão jurídica se você faz parte do mundo jurídico. Foi muito bem falado isso aqui pelo professor Auri Lopes. Então, meus queridos, prestem atenção. Se eu tenho, e eu vou pegar o caso do ex-presidente Lula que está preso com base nessa decisão, porque o caso dele é emblemático, todos vocês conhecem, mas, diga-se de passagem, esta tese que foi fixada em 2016 não foi no caso do Lula, tá, meus queridos? Esta tese foi em outro caso, normal, de outro crime. Mas, trazendo o do Lula, que todos vocês estão acompanhando aí, sem entrar na visão política, se ele deve ou não deve, isso não me importa aqui hoje. Porque isso tem a ver com gostar ou não gostar do PT, e eu estou cagando para esses caras. A questão é, juridicamente falando, prestem atenção, imagine um cara condenado em segunda instância, criminalmente, e começando a executar a sua pena, porque é isso que este princípio mitigado permite. Ele começa a executar uma prisão, pena, pena, prestem atenção, não é prisão cautelar, é pena. Ele está pagando pelo crime que ele cometeu, sem estar totalmente confirmado que ele é culpado por aquele crime. Beleza. Tá. Vamos imaginar que esse cara seja um servidor público, e ele seja condenado em segunda instância, e ele começa a executar a pena. Pergunta de prova, já que vários de vocês fazem prova. E aí? Perde o cargo público ou não? Não? Como que um servidor público continuará servidor público preso numa penitenciária? É surreal isso? Ficou uma lacuna aqui, é uma decisão muito deficitária, porque você não sabe qual que é o efeito que vai ser causado. Vou pegar um outro segundo exemplo. Meus queridos, o cara executou pena, está cumprindo pena depois da decisão de segundo grau, não está transitada e julgada ainda. Pergunta de prova, ele vai ter os seus direitos políticos suspensos ou não? Porque a Constituição diz que só pode suspender se tiver decisão transitada e julgada. Tá bom, o cara está preso, cumprindo pena, e aí? Direito político dele continua existindo ou não? São variáveis de uma decisão que não foram pensadas no momento que ela foi prolatada. Simplesmente, ouviu-se o clamor de uma sociedade desesperada. Queremos solução, queremos solução. Pronto, vamos fazê-la de qualquer jeito. Será que esse é o melhor caminho para nós tomarmos? Então, essa é uma reflexão que eu quero trazer para vocês. E aí, avançando essas duas questões delicadas, existe aqui um perigo sério de banalização dos princípios que afeta tanto o legislador, que é o cara que cria a norma, ele estarta o processo normativo, quanto os seus intérpretes. Ou seja, eu tenho uma problemática que afeta tanto o legislativo, quanto o executivo, quanto o poder judiciário. e eu vou trazer pequenos exemplos para mostrar para vocês onde anda a minha preocupação. Começando pelo executivo e suas reformas. Todos vocês já sabem que o poder executivo, ele é responsável pela administração do Estado. É ele quem cuida da parte administrativa. Então, é natural que um governante, ele implemente reformas dentro da filosofia que ele acredita, pelos quais os brasileiros foram lá e votaram nele. Beleza. Eu vou pegar como exemplo prático para você visualizar isso aqui, o poder executivo da União. Por quê? Porque tem gente aqui que não é do Rio Grande do Sul, tem gente aqui que é de outros estados. Então, temos aqui um conhecimento comum quando a gente fala do poder executivo da União e aí me refiro à figura do presidente da República. Duas questões. Primeira, reforma previdenciária. não existe nenhuma dúvida de qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento matemático financeiro de que se existe menos dinheiro entrando e mais dinheiro saindo, essa conta não bate. Gente, não é problema do Brasil a questão previdenciária, é problema mundial. Todos os países do mundo enfrentam esse mesmo problema, está tendo greve geral em Portugal que é um lugar maravilhoso, lindo, super pacífico, socialista, tudo lindo lá, maravilhoso. Está tendo greve lá por causa dessa porra. É um problema mundial. E o Brasil, ele tem enfrentado esse problema. Eu fui servidor público por quase 20 anos. Eu, Daniel Sena, passei por nove reformas previdenciárias como servidor público. Tem nada de novo nisso aqui não. Parece que é. parece que é. E para o povo, para a população leiga juridicamente, é algo tipo, ó, absurdo, o que nós estamos vivendo já vivemos algumas vezes. Não tem nada de novo nisso. Tá. A questão é, eu como servidor público passei por nove reformas. Se nós estamos tendo uma grande reforma agora, qual a justificativa de fazermos uma reforma cujo parâmetro não seja igual para todas as pessoas? Por que o militar tem uma regra em termos previdenciários e o trabalhador seletista tem outra? Por que que o político trabalha oito anos tem apostadoria especial no teto e um trabalhador que trabalhou numa carvoaria que vai ter uma apostadoria proporcional com regras específicas não vai ter o teto? Então, algumas questões da reforma revelam claramente que ela não é uma reforma que resolverá o problema da previdência no Brasil nem de longe. Nem de longe. Mas ela vai ocorrer e ela precisa ocorrer. A questão é quando nós teremos uma reforma que efetivamente resolva o problema. Confronte o problema de frente e não vai passando por baixo. Você vem para cá. Quinta-feira os policiais legislativos do congresso conseguiram aprovar uma emenda para eles não serem incluídos. Você sabe quando um policial legislativo do congresso nível médio ganha? Entrada 18 mil. Entrada. Ele faz o concurso para ganhar 18 mil. Eles conseguiram bem diante o lobby aprovação. Não vai ter para nós. É aqui que mora o perigo da subjetivização de uma decisão de natureza tão importante como a reforma da Previdência. Segundo exemplo do executivo para a gente avançar. Esse aqui é o mais clássico, o mais interessante e talvez o mais polêmico. Até porque nos atinge como classe. Quando eu falo nos atinge como classe, estou me referindo a mim, minha esposa, que somos advogados e aqueles que vão ser advogados. Segurança pública. Qual foi a decisão do executivo? Esta é uma pauta de governo defendida o tempo todo na época da eleição. E ninguém tem dúvida que precisa de segurança pública e que a segurança pública do Brasil precisa melhorar. Qual a medida adotada pelo chefe do executivo? Vamos ampliar o porte de arma, dentre os quais uma classe que corre risco de vida todos os dias a advogados. Pergunta e aqui é uma pergunta muito sincera. Quantos aqui que estão neste congresso possuem hoje arma? Porque é policial, porque é bandido, pode falar, ninguém vai saber. Ó, dois, três, quatro, cinco. Então talvez só aqueles que tenham arma possam entender o que eu vou falar agora. Eu tenho arma há 20 anos, porque eu fui policial desde os 18 anos. E meu brother, se tem uma coisa que eu agradeço a Deus todos os dias, todos os dias, é por nunca ter precisado dar um tiro em alguém, porque isso é algo muito mais complexo do que jogar call off dirt. E o brasileiro acha que é jogar call off dante e tipo é igual e não é. Tanto não é que no dia que você puder pegar uma arma em um stand de tiro, a última coisa que você vai fazer é acertar a porra do alvo. Porque é muito difícil, é muito complexo. E eu estou falando como sendo treinado por 20 anos na área de segurança pública e ter portado arma. detalhe, uma munição custa uns 10 pila. Um treinamento na polícia vai consumir umas mil munições, você vai dar mil tiros, você vai achar que você é um policial foda, você passa 20 anos na polícia e você nunca mais dá um tiro, aí acontece o que acontece todos os dias, o policial atira no lugar errado e dá merda e toda a sociedade vai lá, que absurdo, matou o cara, não sabe atirar, aquele cara é um especialista, agora meus queridos, imaginem todos nós advogados numa audiência, agora imagine o final da audiência, o advogado da outra parte ganhou o voto de você, e de quebra deu aquela sacaneada, feriu o teu ego, você sai da audiência armado, aquele advogado sai armado e tipo, é segurança que nós queremos, uhul, teremos segurança e esses dois advogados vão resolver essas farpas fora do tribunal, o que você acha que vai acontecer? O que vai acontecer é uma cena que eu presenciei quando eu era policial militar em Brasília, eu fui policial militar no Distrito Federal durante sete anos, recebi um comunicado no rádio, ó, dirija para tal lugar, teve uma troca de tiro, dois mortos, fomos para o local, na beira da rodovia, dois carros parados, dois corpos no chão, os dois estavam armados, pasmem, um era policial militar, o outro era policial civil, por que que os dois estavam mortos se os dois eram policiais? porque um fechou o outro, os dois pararam para resolver, quem estava armado pensou, haha, eu estou armado, vou pegar esse cara, só que quando a gente lembra que a gente está armado, nós nunca consideramos a possibilidade da outra pessoa também estar armada, pronto, os dois morreram, acabou, fizemos lá, levou o corpo, acabou, resolveu o problema, mas isso revela, eu estou falando de dois profissionais qualificados para isso, imaginem os advogados brasileiros, só para pensar, se armar é solução ou não, pense a partir da sua ótica como advogado, detalhe, eu não falo só como advogado, eu falo como tenho trabalhado 20 anos em segurança pública e entendendo, por isso que eu falei dos colegas que provavelmente vão entender o quão precária é a preparação de alguém que tem uma arma hoje no Brasil, que fique hoje como uma pequena reflexão, legislativo e sua jurisprudência, sim meus queridos, porque agora o legislativo invejando o judiciário também possui a sua jurisprudência, eu não achei outro nome para me referir a isso e aí eu acabei pegando essa questão, como que o legislativo tem atuado nessa questão do subjetivismo e da inovação, queridos, trouxe dois exemplos para vocês verem o como pode se destruir toda uma base legislativa em pequenas decisões, primeiro, processo de impeachment da Dilma, não quero entrar no contexto dela ter merecido ou não, eu quero analisar juridicamente apenas o julgamento do Senado Federal, para aqueles que acompanharam, obviamente, se você estudou constitucional, você deve ter aprendido na faculdade ou no curso onde você estuda, que o julgamento e a condenação no processo de impeachment ocorre no Senado Federal, e a condenação ocorre em um julgamento que precisa do quoro mínimo de dois terços dos membros, eles julgam condenam se um presidente é condenado por impeachment a constituição diz no artigo 52 parágrafo único ocorrem duas consequências jurídicas quais são elas? perda do cargo e anotem eu falei o cognitivo da língua portuguesa e conjunção aditiva e perda do cargo e inabilitação para o exercício de qualquer função pública pelos próximos oito anos o Senado teve uma ótima ideia no processo da Dilma alguém ela foi condenada perdeu o cargo alguém levantou a mão no meio dos senadores falou assim vem cá tive uma ideia qual é? porque que a gente não faz dois julgamentos um para perda do cargo e outro para inabilitação para a função pública a galera olhou é boa ideia fizeram dois julgamentos e tiveram a capacidade de condená-lo em um e absorver-lo em outro eu tenho a maior criminosa do Brasil segundo o Senado que roubou milhões que colocou o Brasil na miséria sendo perdendo o cargo e no outro dia podendo entrar em qualquer outro cargo público eu estou tentando entender até hoje como isso é possível e o pior não é o contexto prático porque a imagem dela foi tão foi tão destruída que ela não conseguiu voltar ainda ainda e falo ainda porque basta lembrar do Fernando Collor de Melo que está sendo indiciado novamente ainda não voltou mas como que alguém que rouba o Brasil pode voltar a ser esse door público isso não fecha para mim agora vamos analisar juridicamente só a decisão do Senado com base em que eles decidiram fazer dois julgamentos não tem nenhuma base jurídica nisso puro subjetivismo é o risco que nós estamos correndo hoje com o legislativo que cria a norma e ele está fazendo isso outra questão só para fechar o legislativo nós temos uma decisão judicial que foi descumprida para o chefe de poder no mínimo gerando constrangimento entre os poderes mas mais grave do que isso com base em que qual o fundamento jurídico disso nenhum e o fato de não ter fundamento jurídico eu tenho uma decisão completamente deliberada de um chefe de poder que assume a postura de dizer eu decido se cumpro ou não cumpro uma decisão judicial isso é completamente incompatível com o estado democrático de direito seja para o Renan Calheiros que não cumpriu seja para mim seja para você que está aqui porque o império da lei é isso é para todos para fechar judiciário e a imprevisibilidade de suas decisões já citei alguns precedentes do judiciário poderia ficar horas falando só sobre as decisões do judiciário que me geram esse medo e essa insegurança mas eu quero me ater a última decisão de sexta-feira está top está aqui acabou de acontecer todo mundo viu no Instagram todo mundo postou no Instagram você como bom estudante de direito estuda bastante pelo Instagram está lá o que o STF conseguiu fazer ele se superou para sempre eu não consigo ver algo mais foda do que o que ele fez ele conseguiu criar um tipo penal em uma decisão judicial e mais do que isso porque muita gente se ateve só a questão da criação do tipo penal que é lei eu vou um pouco além ele alterou a Constituição Federal porque a Constituição Federal diz que o racismo é um crime insuscetível inafiançável e imprescritível inafiançável e imprescritível o STF ao decidir que o crime de homofobia é considerado racismo ele cria um tipo penal além disso ele faz o que? ele diz ó esse crime também passa a ter os mesmos efeitos e ele passa a ser imprescritível e veja bem para mim esta lei já deveria existir há muito tempo mas ela não existe por que? não existe porque nós temos um legislativo que há anos se degladia em busca de poder e nós não temos um legislativo que atua na criação de leis efetivas para a sociedade ponto o que isso gerou? o que que essa omissão legislativa gerou? essa omissão legislativa gerou o fenômeno do ativismo judicial o que que o ativismo judicial? o judiciário não espera mais o legislativo fazer a parada ele faz a parada e fala assim ó legislativo faz quando quiser enquanto não fizer funciona assim e assim tem um monte de coisa funcionando no Brasil greve de servidor público não tem lei até hoje servidor público faz amparado numa decisão do STF agora crime de homofobia amparado a decisão do STF e aí vai queridos todo esse cenário gera um risco e quando eu falo eu me refiro a risco jurídico e qual que é o risco insegurança jurídica insegurança jurídica significa eu não tenho ideia o que vai acontecer amanhã eu não sei se vai existir esta lei ou aquela eu não sei se o meu direito estará protegido eu não sei se eu vou me aposentar essa é uma pergunta e reflexão que todos vocês tem que fazer hoje se for a séria vocês não sabem se vão se aposentar e por que a gente não sabe se vai se aposentar porque todo dia alguém vai lá e inventa uma coisa que não está na lei e não é feita uma lei para amparar isso então nós temos este grande problema e aí fica a pergunta que é a pergunta que eu quero deixar para todos vocês que estão aqui hoje participando deste congresso jurídico muito se tem falado e agora mais ainda com toda a repercussão sobre a operação Lava Jato principalmente do contato entre o poder judiciário e o ministério público de forma não institucional que foi muito bem delineada aqui pelo mestre Auri Lopes esse tema voltou à tona com muita força agora e eu como brasileiro primeiramente fiquei muito feliz de ver tanto bandido corrupto que o arinho branco indo para a cadeia mas como jurista me fiz essa pergunta até que ponto os fins justificam os meios porque hoje eu fico feliz porque essa decisão vai colocar alguém que merece na cadeia mas não é rara não são raras as vezes em que uma decisão judicial coloca alguém na cadeia que não fez não são raras as vezes em que nós encontramos situações de erro judiciário e por que? porque são seres humanos julgando eles não são deuses são apenas seres humanos com todo respeito a algum juiz que esteja participando desse congresso são apenas seres humanos e eles erram e tem dia que eles estão putos e tem dia que a mulher dormiu de calça jeans e é normal e se é normal eles errarem é possível que uma decisão judicial sofra as consequências desse erro então não posso ter ela como sendo a última palavra portanto esta pergunta que eu deixo para vocês até que ponto os fins justificam os meios é a pergunta que eu gostaria que vocês refletissem e eu gosto muito dessa dessa frase do professor Lênio Streck onde ele diz sobre o pretexto da luta contra a corrupção trocaram o direito pela política meus queridos tudo bem se alguns de vocês quiserem entrar na política tudo bem o Brasil precisa sempre precisará se alguém quiser ser deputado ser deputado senador agora no dia que vocês escolherem ser profissionais do direito e escolherem ser juízes promotores delegados o jurista professor sejam juristas defendam a lei porque foi essa mesma lei que permitiu você estar me ouvindo agora e esta lei é que sustenta o nosso estado nada mais apenas a lei e para finalizar uma pequena reflexão de Zygmunt Bauman que é um sociólogo que eu amo de paixão e ele fala o seguinte há dois valores essenciais que são absolutamente indispensáveis para uma vida satisfatória recompensadora e relativamente feliz um é segurança e o outro é liberdade você não consegue ser feliz você não consegue ter uma vida digna na ausência de um deles certo segurança sem liberdade é escravidão liberdade sem segurança é um completo caos incapacidade de fazer nada planejar nada nem mesmo sonhar com isso então você precisa dos dois sob o pretexto de liberdade nos tornamos inseguros juridicamente sob o pretexto de termos segurança às vezes a nossa liberdade é restringida mas nós precisamos de um estado de direito que consiga de forma excepcional preservar esses dois valores constitucionais liberdade e segurança porque só assim nós seremos felizes muito obrigado a todos vocês por essa palestra convido vocês para seguir as redes sociais ao final quando eu terminar aqui eu vou pegar uma foto que minha esposa tirou minha eu vou postar no instagram e quem for lá e marca alguém que você conhece participa nessa semana eu vou fazer um sorteio de um curso do meu site Instituto Daniel Sena o curso que você quiser de direito constitucional para ajudar você para aqueles que estão estudando para concurso público aí beleza? muito obrigado um abraço e até a próxima e aí e aí Nossa, não tem nem água.